Sejam muito bem-vindos a um episódio de número 80 do Supremo Cast. Como você tá, Chiquinho? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, eu ouvi esses dias que, se nós considerarmos que determinadas pessoas ou categoria de pessoas, ricos ou pobres, não têm direito à defesa, fica impossível defender o inocente. É isso. Com certeza, Chico. E aí, Carol, como você tá, minha amiga? Oi, Bruno, oi, Chiquinho, tudo bem? Estamos juntos novamente, nós três, não é isso? É, senti a falta. Também senti a falta de vocês, mas hoje estamos juntos novamente. E olha, a criminalidade brasileira é, e sempre foi, a gente sabe disso, motivo de grande preocupação por parte de estudiosos da sociologia, da criminologia e do direito, né, de uma forma geral. As inúmeras pesquisas e discussões sobre o assunto buscam causas e soluções para essa problemática, perpassando inevitavelmente por temas que o tangenciam, tais como a seletividade do sistema de justiça, problemas de ordem carcerária e preservação de direitos e garantias fundamentais. Nessa ordem de ideias, uma espécie de delito chama a atenção, gerando muitos questionamentos. Os crimes de colarinho branco, como surgiu essa expressão, hein, Chiquinho? O que ela realmente significa? Quem são os criminosos de colarinho branco? Eles possuem alguma característica em comum? Como a legislação brasileira trata deste assunto? E por que é tão difícil punir estes crimes? Afinal, essa percepção de impunidade é real ou o Brasil tem, sim, condenado devidamente aqueles que se aproveitam do seu cargo e do seu status para atentar contra a ordem econômica, financeira e tributária do país? Para explicar tudo sobre esse assunto para a gente, sanar essas dúvidas tão comuns e complementar o bate-papo traçando uma realidade da advocacia brasileira, convidamos para esse episódio número 80 do Supremo Cash um renomado advogado que possui vasta experiência na advocacia criminal e que é conhecido por todos os nossos ouvintes, eu tenho certeza. Sejam muito bem-vindos, Augusto de Arruda Botelho. Augusto é formado pela Faculdade de Direito da Universidade Paulista, mestrando em Direito Penal Econômico pela Faculdade de Direito da FGV, Fundação Júlio Vargas, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e especialista em Direito Penal pela Universidade de Salamanca. É ex-presidente e conselheiro do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa e conselheiro da Human Rights Watch. Sejam muito bem-vindos, Augusto. Olá, gente. Obrigado pelo convite. Olá a todas e todos os ouvintes do Supremo Cash. É um prazer estar aqui com vocês e responder todas as perguntas sobre esse tema, que é o meu dia-a-dia, basicamente. Não aguento mais Direito Penal Econômico. Queria ter mais casos de crimes comuns, que eu gosto tanto, mas é só Direito Penal Econômico. Não é crime contra a vida, né? Júri. Aquela emoção. Júri, eu estou de sabático de júri, bicho. Eu fiz um último júri faz um ano antes da pandemia e eu fiquei tão traumatizado. Eu fiquei muito júri, assim. A minha escola no Direito Penal, Direito Processual Penal, é o júri, é a minha grande paixão. Mas eu fiquei tão mal com o júri que eu perdi que eu resolvi tirar um sabático de júri. Então faz tempo que eu não faço júri. Augusto, muito bem-vindo, meu amigo. É uma honra para a gente ter você aqui no Supremo Cash. Com certeza, a nossa audiência ganha bastante com a sua participação. E vamos cair dentro do tema de uma vez. O que se entende, cara, por crime do colarinho branco? Essa palavra que há tanto tempo a gente escuta aqui no Brasil. Como é que surgiu essa expressão? É mais uma da... O Brasil tem uma característica curiosa, principalmente quando a gente fala sobre o sistema de justiça criminal, o sistema processual penal. A gente adora importar coisa de outros países, mas dificilmente a gente importa coisa boa. Juiz de instrução, por exemplo. Câmara, assim, básica. Bom, vou usar para a audiência histórica que até a outra gente não tinha. Todos os países civilizados do mundo apresentavam o preso, dependendo do país, em até 72 horas na frente de um juiz. Aqui no Brasil, até bem pouco tempo atrás, muitos presos viam a cara de um juiz pela primeira vez, seis meses depois de serem presos. E a gente conseguiu importar essa coisa boa. O juiz de instrução também é uma inovação, algo extremamente moderno, mas que já é usado em grandes países cujo sistema de justiça é semelhante do nosso. A gente importou, mas aí veio o Fuxi, cortou nossas asinhas e suspendeu. As coisas boas, a gente demora para importar. Agora, coisa ruim, a gente importa toda hora. Justiça negocial, plea bargain, ainda mais os americanos que a gente adora. Engraçado, como se os Estados Unidos fossem um exemplo do sistema de justiça criminal, maior população carcerada do mundo, índices de criminalidade altíssimos. A gente adora importar coisa de americano. E a lei do colarinho branco, esse nome pelo menos, obviamente a gente chupou de quem? Dos americanos, do white collar crime, que é a expressão americana, que surgiu lá pelos idos de 1950, de um criminólogo americano que cravou esse apelido, esse nomezinho, e que a gente traz para o Brasil já há bastante tempo, viu? Você começa a ouvir essa expressão lei do colarinho branco aqui no Brasil, justamente quando passa a primeira lei, que eu acho que é a lei mais importante, mais significativa, que trata de crimes econômicos, que é a 7492, de 1986. Ela trata dos crimes específicos do sistema financeiro nacional. Então, é a partir deste momento que você começa a ouvir mais essa terminologia de lei dos colarinhos brancos, que aí você vai, vamos dizer assim, desenvolvendo, principalmente com a edição de novas leis, que procuram proteger um bem jurídico semelhante a que a lei contra o sistema financeiro nacional protege. E a gente vai criando, vamos dizer assim, algo mais amplo, que são os delitos econômicos, que é o direito penal econômico, que é algo que profissionalmente e do ponto de vista acadêmico eu venho me dedicando mais nos últimos anos. Entendi. Interessante. Então, a gente pode dizer que a expressão direito penal econômico, para o nosso ouvinte que está entrando em contato com essa matéria pela primeira vez, que o direito penal econômico é uma expressão mais ampla do que crimes do colarinho branco, especificamente, ou hoje, na prática, essas expressões se confundem? Elas se confundem. Elas se confundem bastante, principalmente porque eu, vamos dizer assim, eu vou usar a expressão homem médio e às vezes as pessoas se incomodam um pouco com essa expressão, mas quando eu falo isso eu falo do leigo, basicamente. Sim, sim. Porque o direito penal e os julgamentos criminais eles viraram um assunto prático assim, mesa de bar, grupo de WhatsApp, almoço de família. Todo mundo, mesmo o arquiteto, o engenheiro, o veterinário, o publicitário, são grandes especialistas em processo penal e em sistema de justiça criminal. Então, há essa confusão. Os infectologistas estão passando pelo mesmo nesse momento, né? Todo mundo virou. Nossa, coitada. Especialista em vacina é o que não falta. Está difícil para todo mundo. Exatamente. Pode falar, Garão. Eu queria que a gente entrasse nessa questão dos crimes de colarinho branco especificamente e quando a gente pensa nesse tipo de crime inevitavelmente a gente pensa também nas formas como esses delitos são cometidos, né? E aí eu te pergunto, Augusto, por quais meios geralmente os criminosos de colarinho branco cometem esses crimes? E mais, é possível traçar alguma característica em comum entre esses criminosos? Como eles costumam se portar assim em seus cargos, em suas funções? Como que funciona isso na prática se a gente parar para pensar nessas características específicas? Tá, deixa eu até pegar um papel para não perder nada porque a pergunta é boa. Eu acho que tem um traço de comportamento que é algo que para mim explica muito mais a sensação de impunidade em relação a esses crimes e depois tenho certeza que a gente vai entrar um pouquinho mais nesse tema. Mas algo comum se a gente fosse pensar do ponto de vista psicológico e fazer um estudo até um pouco puxando para o lado da criminologia algo que eu acho que eu vejo muitas vezes em comum nos agentes que praticam crimes voltados vamos falar assim do direito penal econômico é a quase certeza da não punição. Que eu acho que essa é uma marca característica daqueles que dentro do ambiente corporativo dentro de um ambiente estatal dentro do governo dentro de uma empresa mas a gente sempre pelo menos perpassa de certa forma por um ambiente corporativo e eu vou usar a expressão ambiente corporativo de forma bem ampla pode ser uma de fato uma empresa pode ser um órgão do governo pode ser o próprio governo pode ser uma autarquia pode ser uma concessão mas vamos ampliar isso para um ambiente macro corporativo e eu vejo que dentro desse ambiente a sensação de impunidade e que ela está muito mais atrelada a noção e pelo menos a expectativa de não ser pego como um traço bastante marcante por que que se comete com maior facilidade de um crime econômico porque a pena é baixa não, a pena não é baixa porque se condena pouco também não é verdade pesquisas demonstram que as condenações vêm aumentando e muito ano após ano porque a polícia não investiga também não é verdade as operações policiais só aumentam principalmente depois dos anos 2000 o fortalecimento da Polícia Federal mas para esse homem médio ainda existe uma sensação interna de impunidade que faz com que ele pense da seguinte forma ah, eu não vou ser pego isso comigo não vai eu sou esperto demais para alguém me pegar a polícia não vai conseguir descobrir isso esse crime ele é cometido por ceder do ambiente corporativo e muitas vezes com uma facilidade muito grande de encobrir rastros por mais que a tecnologia tenha se desenvolvido tenha se desenvolvido muito bem hoje em dia movimentações financeiras deixam rastro assim é muito pouco provável que alguém consiga fazer uma movimentação financeira atípica e não deixar um rastro coisa que se a gente estivesse falando na década de 80 na década de 90 era completamente diferente hoje com a modernização com a informatização e com a integração Receita Federal Banco Central bancos é muito mais difícil você não deixar rastro numa movimentação financeira atípica mas ainda assim para esse homem médio volto a essa expressão ele está resguardado por uma pseudo sensação de segurança que com ele não vai acontecer nada porque ele é esperto demais se vai acontecer alguma coisa então respondendo longamente essa tua pergunta eu acho que algo que é comum a todos aqueles que venham cometer um crime econômico é essa sensação de que com eles não vai acontecer nada interessante e ainda nessa ainda nessa área nesse contexto e agora falando sobre a opinião do público em geral com relação a esses a esses indivíduos muitas vezes o rótulo de criminoso pega muito facilmente naquele indivíduo que é marginalizado é periférico negro pobre que normalmente pratica crimes ou de drogas ou relacionados a criminalidade patrimonial urbana e rapidinho já fica sendo considerado um bandido e esse rótulo ele vai levar pela vida toda principalmente depois de passar pelo sistema carcerário agora normalmente os delitos do colarinho branco não tem esse caráter estigmatizante mas são muito provavelmente mais danosos para a sociedade do que a criminalidade patrimonial urbana geral por que que isso existe ou se você não concorda com isso será que isso está mudando? não acho que isso não está mudando e eu concordo integralmente eu vou explicar de uma forma bem comezinha do dia a dia porque porque para a classe média a classe média alta pedir um servicinho sem nota não é crime é ok basicamente por isso entendeu? chega o pintor ali na sua casa se você quer com nota ou sem nota óbvio que eu quero sem nota isso é crime tributário meu amigo simples assim para essa classe média essa classe média essa pseudo elite brasileira você dá 50 reais para não tomar uma multa quando você é parada na estrada sem segurança ou acima da velocidade não é corrupção é óbvio que é corrupção só quer 50 reais em vez de 50 milhões é corrupção igual aos grandes crimes você trazer quatro iPhones de Miami dentro da sua mala também é crime ah só que é o que imagina isso aqui não dá o problema são os grandes o problema é o traficante é o cara que me assalta ou é o presidente do banco ou é o político porque a criminalização da política também ela perpassa toda essa questão da crise econômica mas o pequeno crime da classe média do dia a dia dia a dia mesmo porque tem gente que pratica esses pequenos crimes em base diária e acha que não estão fazendo nada eu acho engraçado aqui em São Paulo tem muito disso bazar de roupas importadas isso chama crime gente não tem bazar de roupas importadas ah eu trago quatro malas de Miami cheio de roupa que eu comprei no alto e eu vou vender é crime tributário é descaminho é um monte de crime mas você publica no Instagram você é uma influência você está fazendo um bazar e ainda você para ficar para ficar mais engraçadinho você dá 10% para associação das crianças com câncer aí é o beleza é o crime com função social praticamente o Robin Hood praticamente o Robin Hood então por que estigmatiza o preto pobre favelado que pratica tráfico de droga ou crime que é processado por crime de tráfico de droga ou por crime contra o patrimônio roubo ou furto é estigmatizado e quem pratica um crime econômico não é porque quem pratica um crime econômico ele acha que está tudo bem ao fim e ao cabo é isso entendeu a pessoa assim a pessoa que vai no Instagram vai no Facebook vai no Twitter e fica vociferando contra a grande corrupção e no mesmo dia pede um servicinho sem nota para o coitado do autônomo que está prestando serviço na sua casa ou para qualquer outra pessoa ele não percebe que ele está fazendo o bem jurídico tutelado é exatamente o mesmo o crime é exatamente o mesmo é só na sua no conforto da sua casa você acha que você está fazendo o que todo mundo faz e se acha essa percepção sociológica ela é importantíssima e essa visão crítica eu concordo e adiro 100% o que você falou e se acha que isso é um dos fatores que trazem uma certa dificuldade apesar do dado que você trouxe e eu concordo também a mudança na Polícia Federal desde os anos 2000 com as grandes operações o crescimento do número de condenações por crimes dessa natureza no Brasil é perceptível as grandes operações é o lava-jatismo né como uma expressão grande desse movimento concorde com ele ou não mas a que se deve na sua visão a dificuldade de punição de crimes dessa natureza quando comparado com crimes de outra natureza você colocou essa questão do cara se achar muito esperto que nunca vai ser pego esse pode ser apontado como um fator mas você vê também outros fatores que dificultam será que há uma complacência maior do judiciário do Ministério Público da Polícia dos órgãos de persecução o que a gente poderia apontar de fatores que levam a uma certa dificuldade da punição desse tipo de delito vamos começar por uma análise do Poder Judiciário é evidente que há uma seletividade no Poder Judiciário no momento de julgar crimes contra o patrimônio contra parcelas menos favorecidas da população e grandes empresários acusados de um crime de um crime financeiro eu não estou dizendo que eles não não são condenados ao final do processo eles muitas vezes são e os números mostram e o dia a dia do meu escritório o dia a dia de qualquer advogado criminalista pode demonstrar hoje em dia as condenações são em número bastante mais alto depois eu vou falar sobre uma outra questão que eu acho que sim atrapalha mas eu queria começar primeiro a falar sobre o Poder Judiciário que é de fato o seletivo e pesquisas mostram e aqui não é às vezes eu aponto e desconstruo esses folclores e eu recebo críticas dizendo ah mas é um advogado criminalista falando ah mas você está defendendo o seu lado não gente assim eu falo com base em pesquisa não é uma opinião minha não é sim o judiciário é seletivo tem teses de doutorado tem livros no crime de tráfico de drogas por exemplo Marcelo Semer que é um excelente desembargador e um estudioso sobre o tema tem um livro publicado em que ele mostra claramente a seletividade da justiça específica em relação ao crime de tráfico de drogas o branco da classe média ele é julgado diferente do negro numa área periférica a justiça é seletiva e a gente vai demorar décadas se é que a gente vai conseguir para alterar algo em relação a isso então primeiro a gente tem uma questão da seletividade o segundo ponto e esse ponto eu acho essencial que a gente faça uma transformação a curto prazo no nosso país é que nós não acessamos a população vamos dizer assim não acessa de forma democrática igualitária a justiça no país então por que há uma diferença no tratamento e por que é mais difícil se punir uma pessoa rica processada por um crime econômico do que uma pessoa sem recursos processada por um crime patrimonial por exemplo porque essa pessoa vai ter uma defesa diferente da pessoa com recursos porque não se acessa de forma igualitária democrática e justa a justiça no país por uma razão bastante óbvia quem tem dinheiro tem dinheiro para contratar bons advogados e assim eu vou dizer ah que quem não tem dinheiro vai ser defendido pela defensoria a defensoria não faz um bom trabalho não a defensoria faz um excelente trabalho tenho grandes amigos defensores acompanho de perto a defensoria principalmente a defensoria aqui de São Paulo que eu ativamente participei da criação e se eu participei da criação é sinal que eu não sou tão velho assim a defensoria a defensoria a defensoria aqui em São Paulo não tem 20 anos tem 15, 13 antes era sei lá da procuradoria do estado em São Paulo em São Paulo não tinha defensoria pública não tinha defensoria pública eu era estudante ainda não trabalhava no Marcos Tomás Bastos a gente participou ativamente da criação da defensoria aqui agora a defensoria ela tem o mesmo vamos dizer assim problema de qualquer outro órgão público ela muitas vezes é malga emunerada faltam defensores tem muito a demanda é muito grande então obviamente tem defensores extremamente bem vocacionados mas tem aqueles que não conseguem atender então assim fato concreto é que uma pessoa com recursos ela vai ter um advogado dedicado exclusivamente ao seu caso ela vai poder contratar pareceristas ela contrata assistentes técnicos ela contrata peristas ela vai ter uma gama de possibilidades de oferecer defesa ela vai recorrer porque o advogado dela vai recorrer até o Supremo se for preciso e é óbvio que o resultado prático a entrega dessa defesa ela muitas muitas vezes ela vai ser diferente daquele que ou vai ser atendido pela defensoria pública ou pelos convênios porque também vamos pensar o seguinte a defensoria pública não atende se a defensoria pública não consegue nem atender todo mundo porque a demanda é muito maior do que o número de defensores o que a gente aqui em São Paulo por exemplo como é que funciona a gente tem advogados do convênio da OAB que a OAB indica advogados e que também você vai ter profissionais extremamente vocacionados especializados mas você vai ter outros profissionais que se quer militarem na área militam então você vai ter o sujeito ali numa comarca do interior que vai defender um crime econômico ele não tem a menor especialização nisso ele nunca fez isso então eu não estou julgando é um fato concreto mas ele precisa daquele convênio ele precisa daquele honorário porque muitas vezes ele sobrevive daquilo também não estou não é nenhuma crítica ao convênio mas é um fato concreto uma pessoa com recursos que vai contratar um escritório especializado ele vai ter uma defesa mais dedicada e muitas vezes mais eficiente do que uma pessoa sem recurso e isso se reflete Bruno no resultado final é evidente isso reflete então se você vai ah por que então que o resultado muitas vezes ele 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 o número de absolvições ou de anulações de processo ele é muito maior você vai ter uma defesa dedicada e o último ponto que eu queria tratar para responder para responder essa tua pergunta é algo que vem mudando e vem mudando para melhor tá mas eu que comecei eu tenho exatos 20 anos trabalhando com o sistema de justiça criminal eu comecei a estagiar no segundo ano de faculdade com o Márcio Tomás Bastos que era ali um dos com certeza três maiores escritórios de advocacia criminal do país todas as grandes operações da Polícia Federal naquela época que eram menores em número do que depois que ele saiu do escritório e foi ser ministro da justiça e que aí sim as operações da Polícia Federal começam a aumentar bastante mas o fato é que as operações que tinham na época sim 90% dessas operações o Dr. Marcio atuava e eu obviamente como estagiário trabalhava nessas operações e várias operações dessas foram anuladas anuladas por quê? porque houve erros houve nulidades houve erros na interceptação telefônica houve erros numa busca e apreensão não fundamentada houve uma série grandes operações que até hoje a gente lembra o nome Satiagra Castelo de Areia foram anuladas porque de fato tinham nulidades não dá pra gente não dá pra gente empurrar com a barriga nulidades que cerceiam de forma frontal direitos e garantias fundamentais se intercitação telefônica fora do prazo você não vai anular bicho? tem que anular agora era má fé? nem sempre às vezes era inexperiência grandes operações foi uma coisa nova vontade eu vi muito isso sabe Augusto na PF quem me deu posse inclusive foi o Dr. Marcio grande figura grande grande ser humano eu vi grandes operações da PF exatamente acontecendo isso uma vontade da galera de fazer acontecer e às vezes essa vontade de fazer acontecer violando princípios básicos princípios comezinhos do processo penal Satiagra você deu exemplo havia ali uma vontade de trabalho um objeto de investigação sensacional mas começou a utilizar outros órgãos outras estruturas sem as devidas autorizações e sem as devidas formalidades que esse trabalho em conjunto ele demanda e você via isso Bruno essa vontade de trabalhar e muitas vezes uma inexperiência inexperiência de todos não estou falando aqui que eu era uma criança não preciso nem dizer que era uma experiência nenhuma mas do judiciário de primeira instância do Ministério Público eu tenho que hoje é uma uma pessoa que eu conheço bastante convive encontro que é o Falso Desantes que era o juiz da sexta vara criminal aqui de São Paulo desembargador hoje em dia responsável por grandes operações algumas operações foram anuladas eu vou falar o doutor Falso errou de propósito não assim também o doutor Falso devia ter na época 30 e poucos anos começando ali então assim esse último ponto e aí você fica com esse estigma de que grandes escritórios e grandes advogados anulam a operação bicho quem anula a operação é o judiciário vamos lá ah o advogado o criminalista solta bandido é a tese o amigo eu não tenho caneta eu não solto ninguém quem solta é o juiz eu peticiono é a mesma coisa a grande escritórios de advocacia anularam a Sateagraha e a Castela de Areia não o que anulou foi o tribunal gente foi o STJ foi o Supremo foi o TRF eu só peticionei e sobre essa seletividade antes de passar a palavra ao Chico e à Carol que eles querem falar só para dar um exemplo eu trabalhei nove anos aqui Augusto com a DRE delegacia de repressão e torpecentes aqui de Minas que é a frente lá de várias operações e certa vez a gente prendeu uns moleques aqui de classe média vinte e poucos anos trazendo êxtase e ácido da Holanda eles faziam isso todo mês eu chamei até de narcoturismo numa entrevista uma vez eu ficava um mês na Europa fazer um mochilão e trazia trinta mil compromissos de êxtase na volta narcoturismo e aí na hora de julgar o juiz federal me chamou no canto o doutor não dá para pesar a mão não são meninos de classe média estão encerrando a faculdade nós não podemos destruir o futuro dessa garotada eu falei ui? como é que é? que é exatamente essa seletividade o cara está julgando o cara que frequenta o mesmo clube que ele a mesma academia o mesmo restaurante mora no mesmo bairro mora no mesmo prédio às vezes também tem influência quando você julga um cara da periferia você já está condenando alguém que já estava mesmo condenado a ter uma vida diferente da sua então só para dar um colorido nessa seletividade que o Augusto muito bem destacou mas é exatamente o que o Augusto tinha dito esse juiz que diz olha eu não posso pesar muito a mão ele consegue se enxergar naqueles consegue enxergar o filho dele é o amigo ele consegue enxergar ele próprio ele consegue pensar de novo poxa quando eu estava terminando a faculdade com uma sério com um conselho ruim de uma má influência eu poderia estar ali mas ele não se vê no pobre negro periférica como se fosse uma espécie diferente de um mundo diferente que merece de certa forma alguma repreenda porque afinal a vida já o condenou a uma existência diferente da sua e isso tem que ser levado em consideração na questão criminal porque é responsável por boa parte dos nossos números que o Infopem mostra muitas coisas que a gente fala não é simplesmente opinião pessoal mas Augusto diga e uma coisa é importante a gente falar isso como você muito bem destacou essa é uma informação baseada em dados então o pessoal às vezes fala assim ah então tá mas por que que o negro pobre favelado não arruma um serviço pra ele pra ele deixar de traficar quem quer faz calar a boca e faz levanta da cadeira e faz ah mas é muito fácil falar né levanta e faz pra uma pessoa que tem ali tá ali na classe média trafica uma droguinha aqui uma ali aí quando chega o seu julgamento tem esse benefício da seletividade né então não é traficante a imprensa nem chama ele traficante quando é branco quando é branco do Leblum é motoboy que entregava drogas é jocha do Leblum que entregava drogas de moto ele chama traficante não é traficante o Porta dos Fundos tem um vídeo excelente mas falando então especificamente sobre a realidade jurídica brasileira você já disse muito bem sobre algumas leis brasileiras e a gente já falou sobre a impunidade a cifra oculta e essa percepção da impunidade agora eu queria fazer uma pergunta mais sobre sua percepção pessoal enquanto advogado e sua opinião sobre um tema específico com relação à lei brasileira você acha Augusto que o direito penal brasileiro ele tem se expandido excessivamente tanto no direito positivo com a previsão de novos crimes quanto na mitigação de garantias dentro do cenário do direito penal econômico principalmente impulsionados por práticas mais mais positivistas e se sim acha que essa expansão pode se salutar para a persecução desses crimes ou pode ser contraproducente para a questão criminal do Brasil vamos lá que pergunta profunda mas eu vou eu vou eu vou responder da seguinte forma eu sou um defensor e sempre serei da utilização do direito penal como última raça o direito penal é a última saída o direito penal ele sempre tem que ser subsidiário principalmente se você tem formas até mais eficientes de se punir do que através do direito criminal agora a gente vira uma contramão completa disso no Brasil e em alguns países do mundo no Brasil principalmente que a gente tem esse cunho messiânico infelizmente da persecução penal e muitas vezes atrelado a interesses pessoais e interesses eleitorais a gente alçou o direito penal como a salvação dos nossos problemas por exemplo a corrupção que para alguns é mais grave do que a fome é mais grave do que a falta de educação básica é mais falta do que um hospital colocar a corrupção não que não seja grave é evidente que a corrupção é gravíssima e a corrupção obviamente tira dinheiro da escola tira comida do prato da pessoa mas não dá para a gente pegar e colocar a corrupção como principal problema a ser enfrentado no país a gente tem outros problemas mais graves para enfrentar mas o fato é que a partir do momento que a gente quase que romantiza a perseguição penal a gente tem uma saída e essa saída ela é ela passa pelo legislativo ela passa pela imprensa e ela vai desembocar no judiciário de achar que o direito penal é a solução para tudo e essa solução para tudo ela sempre vem acompanhada do maior punitivismo poucas vezes a gente observa uma maior repressão sendo feita de forma inteligente e eu vou te dar um exemplo extremamente atual e que conversa com o tema macro desse podcast de hoje que são os crimes econômicos crimes contra licitação acabou de ser alterada a lei a lei inteira a 8666 foi alterada como um todo e os crimes da 8666 também foram alterados aí você vai ler a alteração nos crimes de licitação houve uma alteração de certa forma positiva que é no texto o texto ficou mais fechado o texto ainda tenho críticas ao texto mas algumas lacunas e algumas aberturas que davam uma interpretação equivocada na lei antiga elas foram sanadas com esse texto que é um pouco melhor mas ao fim e ao cabo o que nós temos nós tínhamos 10 crimes na lei nova hoje em dia nós temos 11 os 10 que existiam estão praticamente mantidos criou-se um outro crime que é uma bobagem nem sempre criaram esse outro crime a única alteração efetiva na nova lei o que que é? é o aumento da pena só que o aumento da pena ele é tão desproporcional que um crime licitatório hoje em dia tem uma pena máxima maior do que um crime de homicídio simples assim onde é que essas pessoas querem chegar que você vai punir a uma fraude de licitação com 8 anos de cadeia e aí você pune com 6 anos de cadeia um homicídio simples ou seja fraudar uma licitação numa pena máxima é mais grave do que matar alguém então é essa explicação que o legislador quer dar pra tiazinha do whatsapp ah tem muito crime contra a licitação tem mas tem mesmo muito crime contra a licitação é óbvio que precisa ser punido é óbvio que precisa ser enfrentado mas vamos investir na investigação vamos investir nos órgãos de controle vamos investir na polícia federal não isso é muito caro dá muito trabalho Augusto vamos aumentar a pena porque aí a tiazinha do whatsapp vai achar que tá tudo bem o legislador que propôs isso vai ganhar um monte de voto e a gente vai ficar com a pseudo sensação de que agora ninguém vai cometer crime contra a licitação porque a pena aumentou você acha que alguém antes de cometer um crime olha o código penal e fala puta mudou a lei não vou mais cometer ah não aumentou pra 8 anos 6 anos eu cometi agora 8 6 anos eu cometi 8 anos eu parei 8 passou na conta aqui eu fiz essa planilha de excel aqui 8 é demais pra mim então é esse tipo de resposta que a gente dá você tem uma vamos a pena você tá falando de pena máxima não vamos falar de pena mínima a pena mínima da imensa maioria dos crimes de licitação hoje em dia aumentou pra 4 anos que é a mesma pena mínima de roubo então assim se compara fraudar o caráter competitivo de uma licitação a você tomar um revólver na cabeça no farol e levar no seu celular é assim que a gente vai resolucionar o problema então eu vejo respondendo longamente tua pergunta eu vejo além de uma expansão uma ineficiência dessa expansão se fosse uma expansão eficiente novos tipos penais voltados pra uma criminalidade atual uma forma mais inteligente de se sancionar através de outras áreas do direito por que não se investe em direito penal só senador administrativo dá multas isso eu posso falar gente com a com a absoluta tranquilidade de quem convive com pessoas que são acusadas de crime econômico às vezes o bolso pesa muito mais do que uma pena que nunca vai ser cumprida com certeza muito mais tá com uma multa de milhões no cara vai ver se ele não vai ficar com mais medo do que tomar uma pena de 3 anos no regime semiaberto que ele não vai cumprir porque ele não prevê previsão de pena no regime aberto coisa que vale o Augusto a gente tem uma pós aqui no Supremo que é uma pós de segurança pública e polícia judiciária que a gente coordena e eu atualizei essa minha aula tem umas 3 semanas né Carol que a gente começou a nova turma e eu fui pesquisar na comissão da Câmara dos Deputados a comissão de segurança pública tá tinha lá 282 proposições emenda convocação de audiência pública novo projeto de lei 282 algumas proposições Chico adivinha qual é o tema que mais está presente na comissão de segurança pública da Câmara dos Deputados estatuto do desarmamento 55 proposições nós viramos um país que está discutindo segurança pública basicamente com um quinto das proposições sendo o que? estatuto do desarmamento vamos conceder porte vamos restringir o porte vamos aumentar a pena vamos fazer isso ou seja o problema do Brasil de uma hora e assim cara é 55 e o segundo tema é assim é 8 proposições virou uma coisa estatística né é o que a Carol falou minha opinião Carol é número é número é número 55 das proposições de 282 na comissão permanente responsável por isso na nossa casa legislativa máxima está discutindo estatuto do desarmamento você não tem um projeto sequer para discutir de forma ampla de forma macro a segurança pública a gente tem um projeto lá da época do Temer do SUSP do sistema único de segurança pública que está parado parado o André Mendonça ministro da justiça ele fez uma audiência pública entre julho e agosto e setembro do ano passado e de lá para cá não aconteceu absolutamente nada só para dar um panorama amplo daquilo que a gente está falando a gente está fazendo um corte de direito penal mas também no âmbito da segurança pública tem coisas mais macro Chico exato sei que a Carol quer perguntar só quero comentar uma coisa na sua fala Bruno e para corroborar também com o que o Augusto disse olha só tantas propostas assim uma parcela tão grande das propostas voltadas para o estatuto do desarmamento o que demonstra que na verdade os nossos parlamentares em questão de segurança pública estão discutindo se devem ou não armar a população como medida de segurança é isso que os nossos parlamentares discutem se devem ou não armar olha o que o Brasil se tornou eles estão terceirizando a segurança pública para o cidadão é isso você está terceirizando para o cidadão exato quanto da segurança pública a gente vai terceirizar para o cidadão e é isso que o parlamento discute e sem considerar que esse cidadão que terá parte dessa segurança pública não tem um pensamento crítico e fundamentado sobre isso isso é bom a gente falar também mas já que a gente comentou sobre essa questão de legislativo punição a gente tem muito ouvinte alguns que às vezes nem é do direito porque o Supremo Caste alcança muita gente e também muitos ouvintes que estão começando a faculdade de direito agora ou que querem fazer direito eu acho importante a gente traçar esse panorama legislativo quais são as principais leis sobre os crimes de colarinho branco que a gente pode citar para o pessoal se informar melhor sobre esse assunto eu acho que tem que começar com a 7492 de 86 que é a lei que inaugura vamos dizer assim de forma bem específica os crimes econômicos você tem a lei do consumidor que é uma lei bastante colocada em prática mas que você vê pouco no dia a dia da justiça e aí não dá para falar desse tema sem citar algo e também complementando um pouco a minha resposta anterior que é a lei 8.137 de 90 que trata dos crimes tributários especificamente por que eu queria tratar dos crimes tributários porque esse é um outro exemplo de uma expansão e de um uso equivocado do direito penal e da justiça criminal para um tema que não deveria ser tratado pela justiça criminal eu não estou aqui defendendo impunidade para sonegador quanto mais de imposto não, é evidente que não mas o que eu critico e critico bastante é o uso da justiça criminal como um braço para cobrar imposto do cidadão porque é isso muitas vezes que a justiça criminal virou então como é que funciona você lá tem um alto de infração a Receita ou a Fazenda encontra o alto de infração porque você está devendo não pagou não recolheu sonegou tem uma série de possibilidades 100 mil reais de imposto você tem uma opção que é aquele sujeito que de fato o seu negócio é mil reais fraudou alguma coisa cometeu tipicamente um crime tributário mas você tem aquela empresa isso é extremamente comum e no meu dia a dia profissional isso é quase que diário que ela simplesmente deixou de pagar por ter um entendimento tributário diferente do fisco e CMS por exemplo é um clássico olha eu não recolhi desta forma porque eu entendo que desta forma está errado e eu tenho três pareceres dizendo que está errado eu tenho cinco ações na justiça discutindo o fato de se está errado no Supremo tem um recurso presta a ser julgado que pode concordar com essa minha tese então não é que eu soneguei simplesmente eu deixei de pagar porque eu entendo que eu não devo aí o que acontece na prática você toma um alto de infração você se defende administrativamente perde isso vira uma representação fiscal para fins penais vai para o Ministério Público que instaura um inquérito quando muito às vezes não e te oferece uma denúncia criminal qual é a função dessa denúncia criminal? coagir o contribuinte a pagar porque o crime tributário como a gente sabe se você pagou não tem crime não importa o momento e não importa o tamanho da sua sonegação se você pagar extingue-se a punibilidade se você parcelar suspende-se a punibilidade então o que se faz ao fim e ao cabo é utilizar a justiça criminal utilizar um juiz criminal um promotor um delegado utilizar uma pauta ai nossa como tem processo na justiça brasileira tem é óbvio a justiça brasileira muitas vezes trata de temas que não deveria tratar justiça como um todo não só justiça criminal mas especificamente em crime tributário é uma expansão tão macro que se utiliza um juiz criminal como agente de cobrança de imposto porque o que eles querem ao fim e ao cabo é isso com uma denúncia que obviamente e há sempre a denúncia como é que ela vem denuncia-se o presidente da empresa porque se é pra ameaçar vamos ameaçar logo o presidente eu não vou mandar pro diretorzinho qualquer ali e aí assim é esse é esse o fim do direito penal é pra isso que o direito penal serve pra cobrar imposto é o juiz criminal que deveria julgar ele vai se resumir a isso porque não se está tratando aqui volto a dizer num sonegador quanto mais de imposto num cara que fraudou falsificou coisas omitiu não é uma pessoa uma empresa que tem uma divergência de interpretação do que o fisco tem então essa essa é uma é uma característica que me incomoda muito dessa desse mau uso e só pra terminar quase assim que eu tô falando assim você tem uma colcha de retalhos gigante de leis que tratam do direito penal econômico etc mas eu acho que essas são as mais importantes e depois acho que a gente tem que falar sobre a queridinha delas que é a lavagem de dinheiro lavagem de dinheiro é tudo pois na sua própria conta lavou a conta é sua a titularidade é sua da conta mas não você colocou na conta você tá escondendo mas como eu tô escondendo a conta é minha eu não tô escondendo nada conta é minha todo mundo sabe que esse dinheiro não mas você depositou na sua empresa é mas é pra lá que vem lavagem é lavagem abrir empresa patrimonial você tá escondendo a propriedade dos imóveis não mas a empresa é minha eu declaro essa empresa isso aí é uma forma de enganar a gente esse ponto esse ponto que você tá puxando é muito interessante né Augusto porque às vezes nem é a visão do fisco às vezes é a visão de um fiscal é exato exato pode continuar recolhendo assim obrigado fiscal abraço valeu tchau a ideia dois anos vem outro fiscal e fala peraí você tá recolhendo desse jeito sim inclusive o seu colega veio aqui há dois anos e falou que tava tudo certo não 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 ele tava equivocado ele já até aposentou esse cara agora é assim toma essa multa aqui pra chamar de sua né e ô Chico você queria caminhar né cara pro ponto 3 da pauta já caminhando pro fim do nosso episódio sensacional aqui com o Augusto que é esse ponto né Chico da criminalização da advocacia isso hoje também tá dando o que falar né Chico isso quero muito ouvir o Augusto falando sobre isso especificamente porque é óbvio nós estamos frisando desde o início do episódio que independentemente do que o acusado fez o direito de defesa não lhe é tomado não lhe é tirado não lhe é cerceado inclusive pressuposto da própria justiça e do seu próprio fundamento constitucional mas a gente tem visto hoje em dia a imagem dos advogados criminalistas principalmente quando atrelados ao direito penal econômico sendo meio que jogado na mesma vala em uma lógica de que o advogado ele tá lá pra meio que violar em suas brechas como se a lei tivesse brechas a lei tem o texto você tem o que o que a lei tem o que há na lei e o que não há mas enfim queria ouvir a sua opinião sobre tudo que hoje se fala sobre uma suposta criminalização da advocacia isto é um um exagero um hipérbole que se utiliza pra pra se falar que os advogados criminalistas estão sofrendo uma um certo estigma ou você vê com preocupação essa lógica dos advogados serem serem colocados entre aspas na mesma vala dos criminosos principalmente dentro da lógica do direito penal econômico tá eu vou te responder essa pergunta vou começar a responder essa pergunta contando uma historinha muito antiga que aconteceu comigo eu quando eu comecei a trabalhar no Márcio logo no sei lá os primeiros 3, 4 meses de estágio o Márcio me chamou na sala dele e falou Augusto eu tô fundando uma ONG eu, Zé Carlos Dias Miguel Reale Malheiros Maris estamos fundando uma ONG queria te convidar pra trabalhar nessa ONG ONG dos ex-ministros o que é isso? ONG dos ex-ministros é eram 30 sócios fundadores só tinha ex-ministro e eu moleque não tinha mais um alguns poucos moleques mas eram bem bem poucos então eu vou fundar uma ONG o nome dessa ONG é Instituto de Defesa do Direito de Defesa e DDD eu falei doutor Marcio vamos começar pelo começo esse nome é péssimo ninguém sabe falar esse nome todo mundo vai se confundir a ideia deve ser boa mas o nome é muito ruim Carol tá perdoada hein Carol eu já ia falar isso e piorou quer saber? piorou porque depois doutor Marcio morreu a gente resolveu homenagear o doutor Marcio Instituto de Defesa do Direito de Defesa Marcio Tomás Bastos ou seja assim nem o William Bonner consegue nem o William Bonner consegue falar isso ouviu mas enfim e aí ele me contou mais ou menos a ideia do DDD e eu falei claro tô dentro vambora ajudo e eu fui até no primeiro ano do DDD eu tinha lá uma função que era diretor de assuntos aleatórios eu desentupia privada e mandava e-mail eu fazia absolutamente tudo dentro do DDD mas essa parte que me toca muito e me traz uma lembrança muito boa do doutor Marcio que ele me disse assim depois de explicar o que o DDD iria fazer qual era a ideia dele ele falou eu tô fazendo isso Augusto pelo seguinte porque quando você se a gente não fizer nada agora quando você se formar você não vai conseguir advogar a advocacia e a defesa estão tão atacadas que se a gente não conseguir mostrar a importância de uma defesa por que se defende a importância de defender direitos e garantias fundamentais independentemente de quem seja o acusado da culpa do crime que ele seja processado ou que tenha sido condenado se a gente não conseguir mostrar isso através de várias formas que na época ele tinha pensado que hoje em dia algumas dessas ideias permanecem até hoje outras foram melhor aplicadas no dia a dia o DDD tem exatos 20 anos também mas se eu não fizer nada agora se a gente não fizer nada agora você não vai conseguir advogar então por que eu tô contando essa historinha Chico porque a criminalização e a confusão do trabalho do advogado criminalista a incompreensão do que a gente faz ela não é de hoje ela é histórica ela sempre aconteceu nós passamos por momentos piores e momentos melhores agora nós estamos num momento bem ruim mas estávamos num momento bem perigoso ali atrás eu me lembro um ano depois do DDD ser fundado e o doutor Márcio começou a dar muita entrevista sobre o DDD a gente era xingado na rua mesmo xingado na rua mesmo eu me lembro assim teve uma que eu já contei em algum podcast que eu fui foi muito engraçado o escritório do doutor Márcio era na Faria Lima a gente estava andando indo almoçar ali na rua Mauri eu e ele aí parou uma senhorazinha assim abriu senhora bem senhorinha abriu a janela do carro assim não tinha Waze na época ainda eu falei bosta a senhora deve estar perdida né aí o doutor Márcio todo simpático colocou a cara meio perto do carro dela assim ela começou defensor de bandido não sei o que não mas isso era comum e é comum hoje hoje em dia muito mais só que assim hoje em dia a gente tem rede social então eu sou xingado em rede social enquanto eu estou falando aqui deve ter uns 14 xingamentos na caixa postal então assim por que eu estou fazendo essa longa introdução porque isso não é novidade tá não é novidade e eu não vejo sinceramente isso isso melhorando num curto espaço de tempo vou te explicar por que por uma coisa que eu já falei aqui na nossa conversa de hoje o direito penal e julgamentos criminais hoje em dia viraram um tema recorrente a gente vive uma completa espetacularização da justiça uma espetacularização de julgamentos criminais espetacularização de operações policiais eu tenho um exemplo pessoal que eu já contei várias vezes é uma tia minha que acompanhava a Lava Jato como quem acompanha uma novela quando não tinha a fase da Lava Jato ela me ligava a puta da vida como não tem Lava Jato hoje você está feira a gente já não teve não teve não teve semana passada não dá MP o Moura o Moura os caras não conseguem fazer uma uma operação por semana não deu não deu mas ela ficava brava porque não tinha operação porque as pessoas acompanhavam como acompanham o julgamento hoje em dia acompanham o julgamento como quem acompanha a torcida o julgamento ele está tão partidarizado que ele não está mais politizado politizado é diferente julgamentos políticos a gente sempre teve sempre vai ter a gente tem julgamentos hoje partidarizados o cara acompanha o julgamento no Supremo assim se é a favor do candidato que eu apoio está ok se é contra não só que gente direito não é uma torcida não é um jogo de futebol você não tem que torcer tem uma lei tem alguma coisa por trás então o que acontece automaticamente o advogado que está ali se colocando naquele momento a favor da tese A ou da tese B para o homem médio para essa pessoa que está acompanhando o julgamento como quem acompanha o jogo de futebol não tem tese tem torcida é assim se marcou o pênalti a favor do meu time e não foi pênalti você comemora não importa a regra do pênalti é a mesma coisa então o advogado ele é visto como o que? como mais um jogador como um técnico daquele time como um representante daquele partido o advogado não é visto mais justamente como ele deve ser porque ao fim e ao cabo qual é o trabalho do advogado criminalista? é defender bandido não é defender o direito que eventualmente esse bandido tenha que é o mesmo direito que eu tenho que vocês têm que quem está nos ouvindo tem o advogado criminalista ele defende direitos ele não defende pessoas muito menos crimes o direito é um só então se eu estou no julgamento do Supremo por exemplo na ação penal 470 que eu advoguei ou na Lava Jato que eu advoguei tanto e continuo advogando até hoje eu estou defendendo uma tese eu defendo um ponto eu defendo uma versão eu não defendo uma pessoa essa pessoa tem esse direito que a outra pessoa também tem que você tem então se a gente não conseguir entender o trabalho da defesa desta forma eu jamais vou conseguir apagar esse folclore porque o advogado na verdade ele está advogando pela impunidade ele está advogando em prol do seu cliente específico e o meu trabalho é somente então somente subverter através da mentira e através de brechas eu também esse negócio de brecha na lei lei não tem brecha brecha é o que está faltando a lei está lá e outra e outra uma coisa que eu já falei aqui eu não decido nada a caneta não é minha eu apresento uma petição a tese está lá quem vai decidir no final declarando uma pessoa absolvendo uma pessoa anulando uma prova diminuindo a pena é o juiz excelente Augusto e para a gente caminhar para o fim eu queria te fazer uma pergunta porque a gente tem muito jovem aqui nos ouvindo o Supremo Cash alcança muito universitário muito recém-formado galera que acabou de prestar o exame da OAB você como um advogado consolidado cada dia com mais sucesso graças a muito trabalho o que você recomendaria para essa galera aqui trazendo um tema meio off pauta qual é o caminho você conseguiu estágio em um grande escritório foi fazendo toda a sua carreira mas o que você orientaria um ouvinte nosso que está admirado com esse seu posicionamento com a sua fala e por que não com o sucesso profissional que você alcançou qual que seria um caminho das pedras assim que você poderia traçar para essa galera que está nos ouvindo Bruno eu posso falar as coisas óbvias que essas pessoas que estão se perguntando já ouviram tem que estudar direito ao cabo é uma ciência não dá para ser uma ventreira muda na cadeira livro na frente tem que estudar porque leis mudam a jurisprudência é extremamente dinâmica você tem que estudar porque tem assim eu tenho uma equipe grande que faz um acompanhamento diário de modificações de jurisprudência e tudo e que vão me alimentando porque eu infelizmente não tenho tempo de fazer isso pessoalmente hoje mas assim o básico é você tem que estudar você tem que se dedicar mas antes disso você precisa ter a noção de que você é vocacionada para aquilo que você optou fazer me incomoda muito quando eu vou dar aula quando eu dou aula magna quando eu dou palestra em faculdade eu sempre faço isso quem aqui quer que vai ser advogado aí todo mundo levanta a mão quem vai prestar concurso público vai levantar a mão antigamente quando você falava concurso público você tinha o cara ah você vai fazer o que não eu vou ser delegado ah vou juiz hoje em dia você pergunta o que você vai prestar para que delegado juiz promotor oficial de justiça fiscal não gente tem que ter vocação tem que ter vocação também ser juiz não é fácil ser delegado menos ainda ser promotor não é fácil ser defensor público não é você tem que ser vocacionado senão também você vai se desapontar você vai se desapontar e assim você ter vou usar uma expressão não sei se o supremo cast me permite você ter tesão pelo aquilo que você faz é extremamente pronto é extremamente importante você tem que ter vontade e assim você tem que ser vocacionado para realmente se dedicar e e e e e querer aquilo que você quer agora tem uma dica que eu gosto de dar e que é uma dica que ninguém dá e tira um sarro da minha cara quando eu dou que é um elemento que as vezes a gente é deixa ele com menor importância mas na minha carreira ele foi tão importante e na carreira de várias pessoas que eu conheço o bicho quer a sorte ah August como é que você vai dar uma dica para uma pessoa para ter sorte sorte ela é sorte não não é também as vezes você está no lugar certo na hora certa conversar com a pessoa certa é importante porque assim ao fim e ao cabo seremos para aqueles que vão seguir uma carreira privada na advocacia a gente é profissional liberal autônomo precisa de cliente precisa de cliente e cliente gente a gente vem da onde? do circo de relação amizade do colégio da tua faculdade da tua família eu espero que na tua família não tenham tantas pessoas que cometam crime se você é um papo criminalista mas assim começa daí começa daí e como se assim um delegado assim então assim frequenta e como é que você potencializa a sua sorte e estar no lugar certo na hora certa isso é uma dica que eu dou para a molecada aqui do escritório toda hora participem de entidades de classe frequentem congressos vai em mesa de discussão entre em grupo de whatsapp e telegram que trabalhe na sua área saia do conforto da sua bolha porque às vezes é muito cômodo ficar achando que a coisa vai cair no seu colo não vai cair no seu colo não vai cair no seu colo então frequente a OAB frequente a associação dos advogados vá se meter faça cursos online se meta no meio que você quer ser bem sucedido que com certeza a chance de você de repente num desses encontros estar no lugar certo na hora certa é muito maior isso pode fazer um diferencial enorme na sua carreira construa a sua sorte dê oportunidade dê oportunidade para a sua sorte ajuda a sua sorte perfeito e vamos para o final Chico vamos para a dica suprema o que você trouxe aí Chiquinho de dica suprema vamos lá com um comentário do Augusto eu tive de trazer um livro aqui estou terminando a leitura achei absolutamente fantástico um dos maiores juristas e criminalistas brasileiros hoje é Jorge Tavares e ele tem uma frase interessante ele diz que boa parte dos manuais de direito penal hoje quando vão comentar crimes em espécie ou se limitam a dar o significado de dicionário das palavras do legislador ou a reverberar decisões dos tribunais e construir doutrina dogmática jurídica não é nenhuma das duas coisas e especificamente na área da criminalidade econômica nossa doutrina ela é de dar de dar dor de dar vergonha está ainda muito muito subconstruída nisso Jorge Tavares se endereçou a uma lei especificamente uma das que o Augusto trouxe aqui hoje a lei de lavagem de capitais para demonstrar como que a ciência jurídica na lei de lavagem é praticamente inexistente e justamente por isso precisamos construir uma dogmática do direito penal o livro lavagem de capitais de Jorge Tavares e Antônio Martins é um dos melhores do Brasil sobre lavagem de capitais analisando a fundo não só os problemas da nossa lei como também a inconsistência das nossas doutrinas o doutrinador não pode ser caçador de bem jurídico não pode simplesmente dizer ah o bem jurídico o bem jurídico protegido é aquilo precisa a luz da dogmática da teoria do bem jurídico apontar as adequações e inadequações da lei se o se o bem jurídico da lavagem de capitais é o mesmo do crime antecedente então a autolavagem não pode ser punida se o bem jurídico da lei de lavagem de capitais é a ordem econômica então é necessário observar a tipicidade material do dano a ordem econômica para legitimar a punição o que não se pode a fazer como se faz no Brasil punir por conveniência porque se pune a lavagem de capitais porque é muito conveniente você criminalizar a atividade acessória que dá a aparência de licitude a 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 penal e até se para de perseguir o crime antecedente, porque até a pena dele é menor. Isso é impensável. E Juarez Tavares faz todas essas críticas com muita propriedade. Lavar de capitais, Juarez Tavares, é a minha recomendação. Excelente. Carolina, o que você trouxe para a Dica Suprema de hoje? Para a Dica Suprema de hoje eu trouxe um filme que assisti no final de semana, já estava na minha lista há muito tempo, todo mundo falando, assiste esse filme, é muito bom. E para quem gosta de filmes surpreendentes e que tem aquele plot twist assim, assiste então Um Contratempo, Netflix, eu tenho certeza que vocês devem conhecer. Um filme sensacional, fala sobre crime, defesa, mas assim, é aquele tipo de filme que você assiste e a todo momento é uma coisa nova, é uma surpresa e te deixa completamente fixado ali naquele naquela trama. E eu vou assistir de novo, inclusive, porque eu sou assim, quando eu gosto muito de um filme, de uma série, eu assisto várias vezes, não sei se isso é muito cringe, mas eu vou assistir de novo. É cringe, é cringe. É cringe. É cringe, é cringe, Carol. Gente, eu sou a presidente da Associação dos Cringes do Brasil. É cringe. Não podia deixar de ver mais uma vez. Eu faço na vida cringe, mas como... Excelente, Carol. Você toma café também, né? Tomar café agora é café. E café amanhã. Tomar café é cringe. Bom, a minha dica de hoje é um filme que estreou também na semana passada no Netflix, puxando um pouquinho aqui para o Direito Civil, sobre a afetividade, que é o filme Paternidade, com Kevin Hart. É um filme, assim, aquele aguinha com açúcar, mas que traz algumas reflexões bacanas, especialmente para aqueles meus amigos que são ou desejam ser pais. Pais de verdade. Augusto, estou ansioso para a sua dica suprema. Manda aí, meu amigo. São duas, tá? Desculpa. Não, manda dez. Convidado, quantas quiser. Uma, ela é só uma dica futura, que é o meu livro. Eu vou ter que vender o meu peixe, né? Poxa, claro. Igual Esperante a Lei, vai ser lançado em setembro, pela Editora Planeta. Espero, vou, se vocês querem me convidar para voltar aqui para falar sobre o livro, eu volto. Já está convidado. Já está convidado, sim. É um livro em que eu tento explicar para o leigo, explicar para o famoso homem médio, como é que funciona o sistema de justiça criminal, conceitos básicos, o que acontece num processo. A pessoa tentar, pelo menos quando ela estiver naquela mesa de bar, discutindo o julgamento do Supremo, ela tem a mínima noção do que é um promotor e um procurador. Assim, é bem básico para explicar a diferença e como se constrói um processo. Depois tem uma parte que explica um pouco direitos e garantias fundamentais. Eu peguei algumas coisas do inciso quinto que eu acho interessantes da Constituição. E depois tem uma parte final, ah, não, tem uma parte intermediária que é desmistificar folclores, que é uma coisa que a gente fez um pouco aqui hoje, que é desmistificar folclores, porque o Brasil é um país da impunidade, coisas e tais. E termina com uma parte extremamente prática, que é assim, fui parado pelo bafômetro, quais são meus direitos? A polícia apareceu na minha casa às seis da manhã com uma busca e apreensão, o que eu devo fazer? Para quem que eu ligo, para quem que eu não ligo? Então é um guia prático sobre o sistema de justiça criminal, vai ser lançado em setembro. E agora a minha dica... Opa, tomara, tomara. E a minha segunda dica, essa assim... E, gente, para quem está ouvindo aqui e achar que tem alguma coisa nas entrelinhas dessa minha dica, não tem, tá? É só um livro, não fiquem muito nervosos. Mas é um livro que eu recebi semana passada e comecei a ler. Estou fascinado, porque é um tema extremamente atual. E quem escreveu é a pessoa que eu sempre ligo quando eu tenho dúvida sobre esse tema, é o Rafael Maffei, que é esse livro aqui que eu vou mostrar, que é Como Remover um Presidente, tá? Não é nenhuma dica aqui, tá? Para vocês. Mas é a teoria, a história e a prática do impeachment no Brasil. O Rafael Maffei é a pessoa que mais entende disso aqui. O livro é fantástico, é fácil de ler. Eu estou no meio dele. Tenho certeza que só vou gostar mais ainda dele para o final. É um baita professor de direito penal aqui da Aniversário de São Paulo. Então, minha recomendação fica essa aqui, como resolver o remover o presidente. Vai que a gente remove o presidente. Vai que a gente usa, né? Vai que. Bom, pessoal, esse foi o episódio 80 do Supremo Cast. Augusto, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Muito, valeu. E muito obrigado pela disponibilização desse tempo seu. A gente sabe que o seu tempo é super precioso. Obrigado por ter atendido o convite da Carol. Foi o propósito da Carol te trazer. Eu falei, nossa, mas será que ele vai aceitar? O cara é tão importante para conversar com a gente aqui. E você foi uma simpatia desde o meu momento que a gente manteve contato com você. Obrigado mesmo, meu amigo. Valeu demais. Espero que você tenha gostado. Valeu, gente. Fiquem bem todos aí com saúde. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto